E aí jovens, como os senhores estão? Eu espero que bem, hoje resolvi voltar mais uma vez para falar sobre ela, a beta do Battlefield de 2042, pois é, nessa última semana agora rolou a beta do game e como eu pude jogar apenas no dia 8, mesmo assim eu joguei muito, eu vim aqui para falar minhas impressões sobre o game e o que eu espero para o futuro da franquia a partir de agora, então partiu. Vamos começar pelo básico, que é o sistema de especialistas, eu gostei muito desse sistema, apesar de que só tinha 4 disponíveis nessa beta e todo mundo estava jogando de McKay basicamente, eu gostei muito, gostei muito de jogar com a Maria Falk, para mim que foi um especialista que está muito bem equilibrado, que é o reflexo como se fosse um médico, ela é um médico de combate, gostei muito de jogar com ela, gostei muito de jogar com o Casper também, que é entre aspas o sniper do grupo, que tem aquele UAV de bolso que eu chamo, que tem um detector de proximidade, enfim, esses 4 especialistas eu acredito que ficaram muito bem equilibrados, apesar de que nesse mapa, o mapa da beta, o Orbital, que foi o mesmo mapa do teste técnico, esse mapa, ele beneficia muito o McKay com o Grappling Hook, que ele tem uma mobilidade muito absurda no mapa, então é por isso que a maioria da galera estava jogando de McKay, e o mapa é extremamente aberto, ele com certeza não foi um mapa feito para infantaria, é um mapa puramente de veículos, parece aquela DLC do BF3, a Moral Kill, que só tinha basicamente mapas para veículos, eram mapas escrutamente gigantes, como é o caso do Orbital, e falaram, pelo que eu li, que não é o maior mapa do jogo, então, né, preparem-se para mapas extremamente grandes, eu ouvi uma galera falando que quem gosta muito de jogar Operation Locker, e mapas de infantaria no geral, não vai curtir tanto jogar os mapas do BF2042, e, por essa beta, eu tendo a concordar, porque parece que eles estão tentando fazer um game mais voltado, assim, para a guerra total, de fato, tá claro, tem infantaria, mas muito mais voltado para os veículos, que é um caso, a parte que eu vou falar depois, mas deixa eu falar um pouquinho da Gunplay, que ela basicamente é diferente de todos os BFs, cara, ela pega um pouquinho ali de alguma coisa do 3, um pouquinho de alguma coisa do 4, um pouquinho de alguma coisa do 5, e monta essa aí, e ficou muito parecido, e agora tem uma galera que vai chiar, ficou muito parecido com a Gunplay do COD, querendo ou não, apesar de ter ali ainda seu, seu, sua particularidade de ser o Battlefield, ainda assim, houve muita similaridade com a gameplay do COD, não que isso seja ruim, a gameplay do COD é muito boa, só que, poderia ter um pouco mais de BF nessa gameplay, eles falaram que essa build da beta é um pouco mais antiga, então, talvez eles devem ter feito algumas alterações, implementações nisso, mas, eu acredito que não vai ficar muito diferente disso, porém, a gameplay é muito consistente, eu gostei, achei o recoil das armas, é interessante, você tem uma curva de aprendizado ali, para jogar com cada arma, deu para perceber isso, principalmente as SMGs, né, que, para aqueles mapas, para o mapa de Orbital, por exemplo, a SMG é uma arma muito difícil de jogar, porque ela não tem muito range, não tem muito alcance, você tem que rushar muito, você tem que estar muito perto dos outros jogadores, então, você vai ter aí uma certa curva de aprendizado, para jogar com cada arma, e isso é bem interessante. Outra coisa é a questão da visibilidade dos inimigos, eu senti um pouco de dificuldade, às vezes, de detectar os inimigos no mapa, principalmente nas partes que estão cheias de, que tem muita vegetação, isso já acontecia no BF-5, eles tentaram dar uma melhorada nisso, não melhorou tanto, e aqui acontece às vezes também, principalmente porque o spot agora é diferente, né, pelo menos agora, aqui na beta, o spot não está como aquele spot antigo que a gente conhece do BF-3 e do BF-4, por exemplo, ele é um spot mais de área, ele não spota diretamente o player, ele spota mais a área, e isso influencia muito na visibilidade. O minimapa em si, né, que é um outro contraste, eu achei muito bom o minimapa, porque assim que o cara atira, você consegue identificar ele no minimapa, e ele fica visível por alguns segundos no minimapa. Então, se fosse uma pessoa que se guia muito pelo minimapa, como eu faço, você vai se beneficiar muito disso, e eu achei isso interessante, eu nem senti tanta falta do spot assim, com essa questão do minimapa, então, um ponto positivo. Mas, se pudessem trazer aquele spot antigo do BF-3 e do BF-4, eu não reclamaria, porque é um spot muito bom e é extremamente útil. Com relação aos veículos, né, não tem muito o que falar, os veículos estão extremamente fortes, como sempre foram, né, não tem nada de diferente nisso, porém, como eu falei lá no Twitter, né, eu fiz uma thread lá no Twitter falando sobre isso, os helicópteros estão extremamente overpowering. Você simplesmente não consegue destruir os helicópteros no mapa, e isso é um problema foda. Mesmo sabendo que os veículos aéreos são muito fortes, e eles têm que ser muito fortes no caso, né, porque não faz sentido você conseguir destruí-los com facilidade, porque eles são veículos aéreos, eles têm suas particularidades e tal, e o jogo é muito voltado pra isso, mesmo assim, você não pode deixar com que os veículos sejam indestrutíveis. Eu jogando com aquele Stinger que a gente tem disponível, na beta, simplesmente não consegui derrubar nenhum helicóptero, velho. Mesmo depois de eles usarem flare, e inclusive as flares deles parecem que são infinitas, mesmo depois de usar isso, mesmo depois de encurralar os helicópteros, ainda assim, você simplesmente não consegue destruí-los, cara. Principalmente o Little Bird, que está extremamente chato, cara, extremamente chato. Qualquer cara que sabe jogar mais ou menos de helicóptero, ele faz um estrago com o Little Bird. Então, eu acho que eles... Muita gente deve ter reclamado disso nos fóruns, então provavelmente eles vão dar uma atenção nisso aí, com certeza. Agora, otimização. Otimização está bem ruim. Falando assim, curto e grosso. O game está muito mal otimizado, está dando muito spike. Aqui nem tanto, porque a placa de vídeo está segurando um pouco a onda. Mas eu vi muita gente reclamando de spike, queda de frames, tem além dos bugs, glitches visuais, etc. A otimização, no geral, está muito ruim. Como eu falei, eles falaram que essa build é uma build antiga. Então, vamos torcer para que isso seja verdade, né? E para que o game mais próximo do lançamento esteja melhor. Mas, assim, eu com uma 3060 Ti, estava com dificuldade de bater 75 FPS. O que, né? Convenhamos, é um absurdo. Então, assim, espero que eles realmente tenham dito a verdade sobre essa build. E que eles tenham otimizado mais o game, porque senão vai ficar complicado. Eu lembro que na beta do BF4, na época, foi o mesmo caso. A beta estava bem pesada. Quando foi para a versão final, o jogo ficou muito mais leve. Ficou muito mais otimizado, digamos assim. Então, eu espero que aconteça isso, né? Ao longo do tempo. No mais, o game tem alguns bugs, né? Bugs de mecânicas, bugs visuais, etc. Provavelmente serão consertados agora, posteriormente. Assim, nada muito grave, né? Que deixe o game jogado. Eu, por exemplo, joguei mais de 18 horas. E, tipo assim, não teve nenhum bug aqui que impedisse minha jogatina, por exemplo. Então, eu acredito que eles estão muito seguros com relação a isso. E agora é mais mesmo é pegar nesses pontos que eu comentei aqui. Questão de otimização, balanceamento, etc. E, assim, o jogo em si, eu gostei muito do jogo. Achei muito divertido, de fato. Não me divertia tanto assim no BF. Tanto que, né? Eu abandonei o 5, porque o 5 é um completo lixo. Nós sabemos disso. E, assim, eu não me divertia tanto no BF, assim, desde o 3 e do 4. Então, pra mim, eu vejo um grande potencial no jogo. Claro, consertando todos esses problemas. A questão de servidores também, que eu não falei, né? Servidor de... Que o servidor nosso, que, às vezes, ele joga pro servidor asiático, onde não tem vaga, etc. E faz essas alterações. Sabe-se lá por quê, né? Então, outra questão também que eles têm que olhar, essa questão de servidores. Mas, no geral, o game tá bem divertido. Acredito que tem potencial, de fato, de substituir o BF4. Da galera que joga o BF4 hoje migrar pro 2042. Porque ainda vai ter o Hazard Zone também. E o Portal. Que, né? Que a gente não sabe tantos detalhes, assim. Que vão ser falados aí, posteriormente. Então, o game tem potencial. Claro, precisa corrigir os problemas pra isso. Mas, eu acredito que, se o pessoal da DICE tá empenhado no game. Tá querendo que o game seja gigante. Como, de fato, deve ser o nosso querido Battlefield. Eu acredito que eles vão resolver esses problemas. E vão entregar um game, um excelente game pra gente. Eu tô na esperança da DICE fazer uma outra beta. Futuramente. Lá mais próximo do lançamento do jogo. Com uma build mais, assim. Uma build mais nova, né? Com esses problemas corrigidos e tal. Pra dar um pouco mais de segurança. Pra galera que fez pré-compra. E também pra quem quiser comprar o game futuramente. Pra ver que o game, de fato. Que eles estão escutando a comunidade. Que eles consertaram os problemas, etc. Deixa eu só falar um pouquinho sobre as interações que nós temos no mapa. Que eu achei extremamente interessante. E muito divertidas. Que é a questão do... Como se fosse o Levolution do BF4, digamos assim. Pra ficar mais fácil o entendimento. Que é a questão das condições climáticas, né? Que acontecem durante o mapa. De ficar escuro. De começar a chover. Do tornado. Que, meu amigo. O tornado é maneiríssimo. E também do Levolution do foguete. Que existe a possibilidade do foguete explodir no lançamento. E causar uma destruição absurda. Uma explosão absurda. Mudar o cenário do mapa completamente. E eu achei isso, cara. Muito, mas muito maneiro. Muito mesmo. O furacão tornado, né? Em si. Cara, quando ele aparece pelo mapa. A galera simplesmente para de jogar o jogo. E vai ficar dando volta em cima. Atrás do tornado, tá ligado? É de tão maneiro que ficou. A rota dele é sempre aleatória. E ele não aparece em todos os mapas. Cara, eu tive que jogar mais de 10. Eu acho que 15 partidas. Não. Na verdade, na primeira partida que eu joguei. Ele apareceu. E depois que eu joguei mais umas 10 ou 15 partidas. Que ele voltou a aparecer. Então, assim. Não fica saturado. É um evento muito maneiro que acontece. A rota dele é completamente aleatória. Você não sabe se ele vai passar na bandeira. E acontece também dele passar perto do foguete. E pode ocasionar a explosão do foguete. Como aconteceu também na minha primeira partida. Então, assim, cara. Essas interações do mapa. Esses eventos, cara. Ficaram muito, cara. Mas muito maneiros. Eu estou maluco para ver os eventos dos outros mapas, né. Que terão na versão final do jogo. Mas esses dois eventos do Orbital. Cara, são extremamente maneiros. E, assim. É uma adição tão válida ao game. Dá tanta dinamicidade para o game. Tipo assim. Não fica sempre o mesmo tiroteio maçante, sabe. Você entra no mapa. E você fica na expectativa do que vai acontecer posteriormente. O foguete vai explodir. O foguete vai ser lançado. O furacão vai passar pela bandeira A. Ou pela bandeira B. Então, cara. Isso ficou muito maneiro. É um ponto extremamente acertado. E é aquela questão que eles falaram da escala, né. Como os servidores agora são 128 players. Os mapas gigantes. Esses eventos ajudam a dar uma dinâmica maior para o jogo. E ficaram muito, cara. Muito interessantes. Jovens, no mais. É isso. Falei um pouco sobre as impressões. Provavelmente eu devo ter esquecido alguma coisa. Mas, posteriormente, se eu fizer algum outro vídeo. Eu contemplo essas coisas. O jogo está muito divertido. Está muito maneiro. Assim. Eu não falo para você fazer pré-compra dele agora. Ainda não. Não faça isso. Tá. Espere um pouco. Espere para o lançamento do game. Se você vai ter mais alguma beta, etc. Mantenha calma. O jogo é maneiro. Mas ele ainda precisa ser consertado. Tem diversos problemas que precisam ser corrigidos. E logo após isso. Se esses problemas forem corrigidos. Provavelmente serão um dos melhores games do ano. E talvez um dos melhores BFs já feitos. Então, mantenha calma. Vai sair muita informação sobre o game ainda. Tem o Hazard Zone para ser falado ainda. Tem o Portal para a gente aprofundar mais. Então, mantenha calma. O jogo em si. A beta em si foi divertida. Foi maneira. Mas os problemas precisam ser corrigidos. E, sendo corrigidos. Provavelmente o game será muito bom mesmo. Então, é isso, jovens. Se eu esqueci de falar alguma coisa. Vocês falam aí nos comentários. Ficamos assim, então. E até o próximo vídeo. Aquele abraço e fui.